Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão de boas? Então pessoal, é o seguinte, vou explicar aqui pra vocês como é que vocês podem estar ganhando este item de graça no Roblox, tá certo? Deste novo evento aqui, esse evento é um evento novo galera que chegou, tá? O link dele vai estar na descrição pra vocês, se você estiver no salão você escreve assim ó, certinho esse nome Aqui na barra de pesquisa do Roblox e você vai conseguir achar esse mapa É um novo evento que chegou aqui, tá? E nesse evento, por enquanto pelo Covid, tem mais de 3 itens grátis, tá mano? Porque só se eu vir aqui no meu inventário, eu já ganhei 3 itens grátis, mano Fica esperto no canal galera, sério, entra aí no meu canal Porque eu tô gravando como é que pega esses itens de graça, velho Eu tô postando muito vídeo, o YouTube só notifica 3 vídeos, entendeu? Então olha o canal aí pra ver os vídeos novos, dos itens grátis novos, tá? Esse vídeo aqui eu vou explicar como é que ganha esse item aqui Você precisa ganhar este emblema E pra ganhar esse emblema é muito fácil, ó Complete o minigame da BMX 5 vezes A gente vai ter que fazer 5 vezes o minigame da BMX Pra ganhar este item de graça Só mostrar pra vocês que realmente eu não tenho este item nessa minha conta secundária Tá? Eu também não tenho esse emblema, tá aí ó Eu não tenho um emblema na minha conta secundária e eu não tenho item E eu vou pegar agora, tá? Ao vivar-se aqui pra mostrar pra vocês certinho, passo a passo Como é que pega o item, velho Quando você for entrar no mapa, galera, o que você vai ter que fazer? Você nasceu aqui, né, certo? Você vai ter que vir aqui, galera, neste minigame aqui, ó Minigame da BMX Tá vendo esse minigame aqui? Você vai ter que fazer ele 5 vezes, galera Como eu tô fazendo esse vídeo assim que o evento já lançou Eu só precisei fazer esse evento, no caso esse minigame, 2 vezes, galera Exatamente, eu só fiz ele 2 vezes e eu já ganhei o item Mas, pelo que o emblema tá falando, você tem que fazer ele 5 vezes, tá? Tô gravando esse vídeo assim que o evento já lançou Então, talvez, eles atualizem isso E você tem que fazer 5 vezes esse mesmo minigame aqui Pra você ganhar É muito simples, mano Só vai andando assim, não precisa fazer manobras Só vai andando, como vocês estão vendo ali, ó Tem 1 barra 3 Só tem que completar, mano Vou botar a segunda volta aqui Como vocês podem ver, ó Segunda volta Vamos lá completar mais um aqui Entendeu? Vai chegar aqui, tá? Eu vou dar mais outra volta Aí vai ser a terceira, né? Vocês podem ver que vocês nem precisam, mano Fazer os percursos aqui, ó Vai andando na lateral aqui pra você ir mais rápido Não precisa fazer as manobras Já dei 3 voltas aqui Essa aqui vai ser a última, tá? Essa aqui vai ser a última Não precisa fazer nada disso É só completar mesmo Entendeu? Você faz só por diversão e pá Ó, que da hora, mano Minigame funciona direitinho E é isso, ó Chegou aqui, no final, galera Basicamente Completou as 3 voltas Você ganhou Você tem que fazer esse mesmo processo 5 vezes 5 vezes Na minha conta principal Eu só fiz 2 vezes Porque eu tô gravando assim Que esse evento já lançou, né, véi? Então eu só precisei fazer 2 vezes Mas você vai ter que fazer 5 vezes, beleza? Vou fazer as 5 aqui E depois eu volto E mostro pra vocês Que realmente eu ganhei, véi Ó, galera Tá vendo? Nessa minha conta secundária Eu só fiz 2 vezes Esse minigame E eu ganhei o emblema Como vocês podem ver Na conta secundária, mano A conta principal também Fui 2 vezes E eu ganhei Nessa secundária Eu também fiz 2 vezes Eu ganhei o emblema Vocês podem ver Dando no F5 aqui Eu ganhei também o item Deixa eu ver se eu ganhei Mais outro item aqui Só foi esses dois mesmo? Foi só esses dois Eu já ensinei como é que pega essa asa Se você não viu Tá no meu canal Ensinando como é que pega, tá? E nesse vídeo aqui Eu ensinei como é que pega Esta mochila aqui, mano Beleza? Essa é a forma O item, no caso O mapa vai estar na descrição Pra vocês Essa é a forma De conseguir esse item De graça, beleza? Aqui no Roblox, galera Deste novo evento Lembrando Tô gravando esse vídeo Assim que o evento já lançou Então o mapa pode atualizar O evento pode atualizar Ó, o cara aqui Já conseguiu a asa De graça O mapa pode atualizar E você tem que fazer Mais de 2 vezes Talvez, tá? Quando você for Entrar nesse mapa aqui Tô gravando assim Que realmente já veio Então eu só precisei fazer 2 vezes E é isso Mas no emblema Tá falando que você tem que fazer 5 vezes Então se você fez 2 vezes E você não ganhou Faça 5 vezes Esse mesmo minigame aqui Pra você ganhar É nóis Tamo junto Deixa o like pra fortalecer Valeu, falou E fui, pessoal Olha o canal aí Que eu tô gravando Como é que pega os outros itens De graça Deste evento, tá?